O Desportivo de Chaves O Desportivo de Chaves O Desportivo de Chaves Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos O Desportivo de Chaves O meu clube presenteiro Joga sempre como sabe E serás sempre o primeiro Trago o teu nome no peito E na alma o teu guiar Por isso te vejo em leito Verdadeiro campeão Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos Somos de Chaves unidos Somos de Chaves Somos de Chaves Somos de Chaves